É Teu Espírito no meio do dia agora Não tenho nem palavras para expressar O brilho desta luz que vem do Teu olhar Encontro meu abrigo e meu lugar Enquanto estamos juntos entre nós estáis Passando em nosso meio para nos abençoar E tocas com perdura com a Tua mão Vamos dar as mãos dizendo juntos A cada um que abre nós E nós estamos levando nossas mãos Pouco de Deus, digamos Que as mãos se elevam Minha voz que louva o meu ser Se alegra quando estou em Tua presença Senhor Forte, digamos, minhas mãos Minhas mãos Se alegra quando estou em Tua presença Graças e louvores sejam dadas a todo momento Graças e louvores sejam dadas a todo momento Graças e louvores sejam dadas neste momento Aos santíssimos e louvores sejam dadas a todo momento Eu tenho música Eu tenho música Mão sublime Sanção Vamos todos Vamos todos adorar Pois um novo Pensamento Que o Antiguo Subantar Seja a fé Nosso argumento Se o sentido Nos soltar Ao eterno Vai cantemos Pra Jesus O Salvador Viva Honra Perguntemos Ao Espírito De amor Nossos Hingos Cantaremos Chegaremos Ao céu Vosso Provo Amém 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 Jesus Cristo Neste Admirável Sacramento Nos deixaste O memorial De vossa Paixão Daí Amém 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 Enredo a nossa honra, vamos acolher a bênção de Jesus nos santíssimos e sacramentos. Enredo essa bênção em todos os irmãos e irmãs que nos acompanham na rádio rural do nosso Senhor. Amém. Amém.